O cara é paulo no cu, ele é paulo no cu, aí ele não clica nada que é que os outro cara ganha trita pra ele. Hã? Falei. Faz bug do cara. Falei. 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 Tomando na canela? Tomando na canela, rapá. Acho que eu achei a pra mim, você acha que o teu olho já tá aí, não? Vou ativar. Nossa, quem tá ficou tudo preto, acho que é porque me apagou a luz. Bora. Eita, cara, eita, cara, eita, 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 que teia, Kudeleski. Porra, Seste. Ah, não, agora tu vai ir. Não, não, vem aqui, vem aqui, essa é só atrás de mim, ó. Cadê, cadê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, tô pro crime, tô pro crime. Rapaz, cê. Volta, Nixote, volta. Nossa! Não tô escutando nada, eu tô com a música. Que isso, deixa lá então. Todo o meu aqui é muito zoeiro. Cadê? Vem, acho dela que é, acho dela que é meu, acho dela que é meu, acho dela que é meu, acho dela, acho dela que é meu, acho dela, acho dela, acho dela. Ah, não. A rua. Agora eu fiquei nervoso, cara. Piste aqui. A bicha nervosa. Vai perder a linha em 7. Eita. Eu vou matar tudo agora, eu vou matar tudo, hein. Uh, uuuh. Uuuh. Caralho, mano. Ó, eu vou pegar a T-Sniper pra meitar, hein. Pera aí. Oxi, eu tô pegando essa Snap defendo toda hora agora. É só tipo... Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem agora. Vem, vem. Não, eu vou... Cara, meu Deus. Nossa senhora. Tira o deck, né, de tanca muito. Eu tô de drag, né? Eu tô de neguinho preto. Neguinho preto. Cadê o piranha? Vem piranha. Vem que eu tô com o crime. Aêê, segura os dentes. É, o gráfico tá muito alto, que eu tenho que baixar. Segura os dentes, segura os dentes que saiu voando. Tem que baixar o gráfico, que eu tô muito alto. Ah, ah, ah. Falando se eu tô com o gráfico não abaixo. para ver em frente ae ela é pegar essa carta que a tira a essa conta cansada aqui que o problema a minha também o total é feito a original é o nível de novo também não aponta a espécie eu falei oi 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 ai vem para esquerda que tu mostra ai mal ai 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 te trocar de conta tem que trocar de conta que você é aleijo uuuuh uuuuh noooosssss não rege em séssio você menstruou no chão ali rapa cada kill que tu tá fazendo tá menstruado o chão tá misturado, eu vou dar um headshot de superman, da liga, ó, 321, 321, uuuuuh, uuuuuh, tanca, tanca, ai, 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 nossa, 360 de faca, agora tu vai ver, deixa eu ver, gostou né rapaz, eu também tenho a minha conta original, é, na minha conta original eu aguento também, oh, foi isso que aconteceu com a sua TNC, Rony, hã, o que aconteceu com a sua TNC, eu li o pô, o pacel, ah, eu vou trocar de conta, ele cansou, calma, calma, cê, essa conta cansada, hein, sim, tem que pegar a minha general 6, é, não joga o passo aí, só com a original, ouro, curziu, ah, essa é bonita, cara, boiado, ou bug, hein, bug, onde, ah, deixa eu jogar, deixa eu jogar, eita, caralho, nossa, 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 tchau, 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 tchau Trêsseis amados Trêsseis amados Ai 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 Nossa, agora vamos começar a pegar Ah, eu fiquei brincando, fiquei brincando, não valeu, não valeu Tem que ser uma esquina sério, olha o Sérgio, olha pra trâí, olha pra trâí Vem, 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 olha o que que eu vou fazer agora Feita agora Ai, ficou para esperto esperto Ahá, ahá! Quem é inteligente é uma maioria, ahá! Pereta! Ahiu, carai! Ei, nem, nem me perere, caá! Pereta em perere! Ai! Que susto, Jesus, dão uma cara do Sete, nem sei não direitário! Noooossssss! Essa conta deve ter no azar, vou ter que logar na minha conta cê. Essa conta aí, patente alto da ordem daルクruz. Agora, tem que logar no meu TNC. pronto nossa senhora que eu te vi velho não tem que olhar mais prazo era falta de movimentação quem eu não movimentou de mal quero ver a movimentação em era bom apesar de ganhar um kill opa o porra ai eu vou que delícia a lelec acabou aqui eu sei se eu sei se após o papel da matéria com isso que você sabe né grava-seira não tiverem com medo o que é pouco melhor o crime é o nosso o o mas o internet foi pensado que tem a lei estava aliáctico início da rodada e ele não ae rei que feio ae da mãe início da rodada gosto da minha original que eu tenho minha faquinha jogado até com a mão dura pra ele o a pessoa jogando apenas faca jogando de pistola só na faca nossa trave e cadê o sete? cadê o sete? não apenas o sniper aqui ele deu o vrum safadinho não vai não você não sabe assim. Ah, tanca. Eu também não sei, né, que dá. Putz, é... QSK, QSQ. QSQ, do jeito que você colocou, tudo maior. QSQ tudo maior, Sérgio. Chegou o mito, chegou. Hummm, esse clã de bossa aí. Ah não, pera aí que eu vou comprar Ah não. Caralho. Comprar Snakes subsônico. Eu vou até colocar meu deckland agora, e o Sérgio, você comprou o deckland? Não, veio o cash, cara. Você não quer comprar pra mim também, não? Vou ter que mandar um... Comprar em permanente, nem fica triste. Eu também não, você tem cash. Eu tenho 3 mil ainda. Nossa, velho. Foi. Ô Rony, Ô Rony, você tem deckland permanente? Vamos ver, pronto pro crime, deixa eu ver aqui. Ah, vou colocar no... Passando que não tem, Sérgio, tá colocando que não tem? Ah, não vale isso aí não, rapaz. Ó, ó, ó. Peita que eu tô pro crime, hein, tô pro crime. Quero ver, vamos ver. Humm, você tem cash. Ciclo é cansado aí, quero ver o que tu faz. Quero ver se tu sabe fazer alguma coisa em ciclo. Ô Rony tem cash, fi, ele é o dono da level, por quê? Não, ele dá tempo de... De eu acho que... Tirar a arma lá, perma. De onde? Tá aquelazinha lá. Aí estou aqui, Manu. Pode ver o Sérgio. Ih, o Sérgio voando, ó. Ih, Sérgio tá sem colete. Tá sem colete. Não vale, não vale. Quer que eu bota? Eu quero. Mentira, é pra ficar. O Rony tá online? Ok. Oi, Rony. Ô desgrão, alguma coisa? Tanca, ó lá, ó lá. Safadinho, ó lá, ó lá, Sérgio. Que isso? Ah, não. Eu vou botar o colete, pera aí. Não, não valeu. Você saca colete pesado em... Não, não valeu, você saca colete pesado em...